Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo Trader Esportes. Hoje a gente vem com aquela nossa série, não é do Netflix, mas está fazendo um sucesso absurdo. Está fazendo, né? Está aguardando e está dando dica aqui também nos comentários. Todo mundo, já tem gente mandando, ó, faz esse episódio aí, faz essas coisas que vocês podem deixar na descrição. E hoje a gente trouxe, na verdade quem trouxe foi ele, foi o professor. Hoje ele trouxe o que para nós, Marcelo? Na planilha, ó, Bec Zebra. Eu sempre disse que seria certo, Lucas. Deu? Vai falar para nós? Não sei, né? Vou trazer agora para ver se deu. Então, vamos rodar a abertura e vamos começar a falar sobre Bec Zebra. Fala galera, esse é o Papo Trader Esportes, eu sou o Marcel. E eu sou o Lucas. E hoje a gente vai falar sobre a metodologia do Bec Zebra, Lucas. Eu sempre tive essa curiosidade, não é possível aquelas odds 14, odds 10, odds 21 para o time ganhar o jogo. Cara, isso tem que ser lucrativo. Tu sabe, Marcelo, que eu sempre fiquei pensando assim, ó, que o Bec favorito deu tão errado às vezes que eu ficava pensando, se eu tivesse ido na Zebra, eu tinha ficado rico, tio. Quando a gente vê o Barcelona perdendo lá, né, para um time de odds 21, odds 23. Tu fez isso, Marcelo? No longo prazo, tem que ser lucrativo, não é possível que não seja lucrativo. Marcelo, falar em ser lucrativo, deixa eu te contar uma história. Nós lançamos há alguns dias atrás aqui no canal, o SPM365, que é o nosso novo parceiro. É um fantasy game igualzinho ao Cartola. Igualzinho não, porque... É a vantagem, né? A vantagem é que ele dá grana, você joga, você brinca e ganha grana real. E para sair ganhando 10 dólares, para começar a brincar lá, Marcelo, o link está na descrição pelo nosso link. Clica no link, se inscreve, valida teus dados e já ganha 10 dólares para brincar. É muito fácil, é muito rápido. Tem o vídeo aqui, ó, vamos deixar aqui na tampa aqui para vocês, ó. Toda a explicação lá, como é que funciona o fantasy game. Mas para quem já está no Cartola, já brinca no Cartola, já joga no Cartola, faça a escalação lá sempre. É muito semelhante a grande diferença que a gente do Lucas trouxe aí, que realmente lá dá uma graninha. E tem outros campeonatos, tem Champions, um monte de coisa. Olha o vídeo ou já te inscreve e vai lá conferir, porque agora a gente vai conferir se o Marcelo foi lucrativo fazendo o Beck Zebra. Galera, a gente já trouxe aqui algumas metodologias, então, como o Lucas já falou aqui, né? É tipo uma série que a gente tem feito aqui no nosso canal do YouTube. Tem tanta coisa legal para trazer. E testar, né? Algumas metodologias, então, hoje a gente foi lá e testou o Beck Zebra. Eu vou trazer para vocês, né? Só para dizer de onde surgiu, Marcelo. Surgiu bem rapidinho, um segundinho, fica aí. Olha só, surgiu que a gente tem um chat lá com mais de 5, 7 mil pessoas juntando os dois, 8 quase. E aí a galera começa a falar, não, porque eu faço só isso, isso é lucrativo. Vocês são burros, vocês não fazem isso. Se fizer isso, tu é lucrativo. Cara, vamos fazer? A gente está fazendo o que a gente vê de mitos. Vamos lá, Marcelo. Lucas, no último vídeo aí que a gente já trouxe dessa série aí, nossa, né? A gente deu um meio que um spoiler, a gente traria o Beck Zebra. E uma das coisas que eu falei, Lucas, é que, cara, vamos pegar os campeonatos mais parelhos e vamos fazer para ver o que vai acontecer. Mas aí na hora de fazer, Lucas, eu pensei, cara, não vai ter graça se eu trouxer só esses campeonatos. Eu tenho que trazer todos os níveis de campeonatos para realmente trazer um balizamento na galera aí, né? Consegui ver, não, se eu tivesse feito só num, teria sido bom, se eu tivesse feito só no outro, teria sido bom. Mas então tu fez em vários tipos. Galera, então vamos lá, fiz em Sul-Americana, Copa Libertadores, Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, nessas ruas, e Liga Europa. Esses cinco campeonatos eu trouxe para vocês, então... Marcelo, quantas entradas tu fez, Marcelo? Três copas, dois campeonatos, fiz 34 entradas. 34 entradas. Exatamente. Em Beck Zebra. Em Beck Zebra, nesse campeonato. Qual era o meu critério, então, Lucas, para fazer as entradas, né? Ah, isso, é importantíssimo. É bem importante, né? Para ter um método, tem que ter critérios no método, né? Olha aquela cara, a carinha dos carcudinhos ali, ó. Como é que faz? Como é que faz? Vamos lá, então. O critério que foi utilizado para esse Beck Zebra foi o seguinte. Odd a partir de quatro para Zebra. Não interessa jogando em casa, jogando fora de casa. Vai ser odd a partir de quatro para ele. E aí, se não tiver odd a partir de quatro, se for parelho o jogo, odd de dois e meio, odd de três e quarenta para o outro, não faz a entrada. Tá, mas quando tu pega odd de quatro para o Zebra, quanto está odd mais ou menos? Ela não pode passar de dois. Lucas, na verdade, assim, ó. Eu pensei sobre isso, só que, na verdade, quanto mais parelho forem as odds, mais eu vou me favorecer, né? Porque aí, eu vou estar com uma odd... Quer dizer que a Zebra tem mais chance também de equiparar, né? Exato, eu vou estar com uma odd bem positiva e aí eu vou ter mais chance de... Ah, na verdade, eles não são times tão disparelhos assim. Então, eu não levei isso em consideração qual era odd do outro. Então, da semana de quatro, era a Zebra e aí vai embora. A partir de quatro, a gente fez a entrada em todos esses campeonatos durante uma semana e aí os resultados a gente vai trazer para vocês, né, Lucas? Isso que eu ia falar, nós não vamos colocar na tela porque são trinta e quatro entradas. Nós colocamos no primeiro vídeo e ficou muito corrido, fica muito... O que a gente fez? A gente fez um sitezinho com todas as entradas para vocês olharem. A descrição, está na descrição o link, só clicar aí lá e olhar todas as entradas para vocês quiserem conferir, porque a gente faz e mostra aqui, porque a gente gosta de trazer embasado o negócio mesmo, que é para vocês verem o que a gente realmente fez. Então, na descrição tem ali o sitezinho para vocês entrar e ver todas as entradas que o Marcel fez. Então, não vai aparecer aqui na tela, mas nós vamos falar sobre elas. Lucas, resumidamente então para a galera, já quero dizer aqui que foi lucrativo, Lucas. Não acredito! Foi uma metodologia positiva então. Olha o cara de felicidade daqueles homens ali. Eu acho que a primeira metodologia que a gente traz aqui até agora, que a gente testou, foi lá e realmente foi positivo. Não foi um lucro absurdo, né? Mas o meu duplas foi positivo. Foi 0x0? Foi meio que 0x0, né? E o teu foi bem positivo ou foi meio que 0x0? Não, o meu foi meio que 0x0 também. Puxa vida! Mas foi levemente positivo. Eu acho que o dado interessante, Lucas, é que realmente o que a gente trouxe aqui da Spoiler, aquele dia, é algo bem valioso. Então, se tu pegar os campeonatos que são mais parelhos, por exemplo, Série B de Campeonato Brasileiro, Série B de Italiano, sabe? Esses campeonatos tem um nível um pouco mais fraco e aí que os times são mais equiparados quando tu conseguir pegar uma zebra aí nesses campeonatos, geralmente vai ter bastante valor essa zebra. Eu acho que é uma metodologia bem interessante. Você perguntou uma coisa, tu fez alguma análise, olhou a odd e foi? Olhei a odd e fui. E fui, é isso. Fui em todas as odds. É isso aí. Porque, afinal, o que a gente lê lá é que a galera diz que só faz isso e só vai. É isso aí. Não tem canseira. Não tem canseira. É só ir. Então, vamos lá, Lucas. Vamos lá. Vou trazer um resumo aqui, vai ter todas as entradas aí se vocês quiserem. Quanto foi? Uma porcentagem vai dizer depois? Tem essa porcentagem? Eu fiz assim, ó. Fiz 34 entradas, 1 real cada entrada. Então, R$34,00 gastos e tive retorno de R$36,00 com R$0,34 centavos. Que deu o que é... Então, um retorno bem baixo. Nem 1%. É, eu não tenho aqui em números. Não, acho que deu mais de 1%. Subletivo, subletivo. É uma pergunta difícil agora nesse momento. Bom, a pessoa não faz a conta aí. Exatamente. Mas foi um retorno mais ou menos parelho. O interessante é que foi positivo. E aí eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Copa Sul-Americana. Eu peguei uma semana, tá, gente? Então, o que tinha de odd de 4 para cima, eu fiz. O que não tinha, eu não fiz. Por isso que alguns campeonatos têm poucas entradas. Os campeonatos têm mais entradas. Ah, tu fez num período... Essas 34 em um período de uma semana. Uma semana, exatamente. Então, foi... Isso. A partir de odd de 4, eu fiz a entrada. O que não tinha odd de 4, não deu para fazer. Então, Copa Sul-Americana, 3 entradas, 3 reds. Não tive nenhum green na Copa Sul-Americana. Copa Libertadores. Desempenho interessante, ó. 5 entradas, 2 greens. Então, foi bem positivo a Libertadores. Fase oitavas de final já da Libertadores. Bem positiva. Série B. 8 entradas e 3 greens. Bem positivo também a série B, né? Então, já vem... Não, se tu parar para pensar que a odd é acima de 4. Então, quer dizer que a cada 4, tu pode errar 1. Isso. Mais ou menos isso, né? A cada 4, tem que acertar 1. Tem que acertar 1, tá? Cara, cada 4 perdidas, tu tem que acertar 1, tu foi... Tá tranquilo. Eu fiz 8 entradas e acertei 3. Então, né? Já foi bem lucrativo, né? É, já foi. A série A, fiz 4 entradas, 0 greens. 4 entradas, 4 reds. E a Europa League, fiz 14 entradas e 3 greens. Foi mais ou menos, né? 0x0, um pouquinho red ainda na Liga Europa. Então, bem positivo, Lucas. Série B e Libertadores da América. Esses dois foram bem positivos. Os outros foram, né? A Liga Europa foi meio 0x0 e Série A e Sul-Americana foi red. Uma grande pena que a Libertadores está se afunilando e... Está a poucos jogos, né? E nesse momento vai ser poucos jogos e dificilmente vai acontecer de dar muita zebra acima de 4 agora na Libertadores. Infelizmente vai ser ruim esse campeonato, mas fica para o ano que vem, né? Galera que diz que dá certo aí. E essa questão aí, eu acho que esses campeonatos de pontos corridos aí, que geralmente são, né? No mundo afora. Se a gente for pegar, esses campeonatos são mais parelhos. Série B, ou então algumas ligas aí de países menores também, que tem partidas geralmente mais parelhas. Olha, é uma metodologia, eu acho que bem interessante aí para a galera começar a aplicar aí. E, cara, não estou conseguindo ser lucrativo. Daqui a pouco não tenho tempo de analisar. Daqui a pouco estou ali. Mas acho que primeiramente tem que identificar bem o campeonato. Exatamente. E testa com valor baixo, que a gente sempre traz, né? Testa com valor baixo para ver se realmente vai ser lucrativo naquele campeonato. A nossa amostra é bem pequena aqui, né, Lucas? Apenas uma semana de amostra. Peguei alguns campeonatos de níveis distintos para realmente poder trazer para vocês. Por exemplo, uma Série A de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, não é um super nível, mas já é um nível mais aceitável, assim. Nível mundial de futebol. E eu tive quatro heads na Série A. Então, para ver, quando o nível é um pouco mais elevado, fica mais complicado. Eu fiquei aqui durante todo esse tempo fazendo a conta, cara. Diga. Acho que eu cheguei... Tu ficou muito próximo dos 10%. Foi 8%, 6%, talvez. Porque 34%, 10% seria R$3,40. É isso? Isso, exatamente. Então, tu ficou com quanto de lucro? Tuvi R$2 de lucro. R$2 de lucro. Tuvi 7%, 6,5%. É, 6,5%, 7%. Então, não foi ruim para uma semana. Foi interessante, né? É, foi interessante realmente. Mas com todo cuidado, gente. E eu não peguei... Se vocês forem ver, eu não peguei nenhuma super odd, um super lucro. Todas foram odd de 4, 4,5% para os meus greens. Se eu tivesse pego uma super odd, eu tinha explodido da green. Então, interessante também. Mas, Marcel, resumindo. E agora, o que tu vai dizer? Faz isso para a vida. Não faz. Com as ressalvas de achar o campeonato. Esporadicamente. O que é aquilo? E agora, a responsabilidade é tua. Eu vou dizer para vocês. Não descartem esse método. Olha! Pela primeira vez a gente fala isso. Eu já achava que ele seria bem interessante, esse método. Testei ele com um curto espaço de tempo. Alguns campeonatos diferentes para realmente trazer essa visão aí para vocês. E, nossa, um campeonato mais parelho. Vai ser mais fácil um campeonato daqui a pouco. Com um nível um pouco maior. As equipes que estão realmente despontando. Elas geralmente confirmam o favoritismo delas. E foi basicamente isso que aconteceu aí nesse nosso pequeno teste. Então, acho que esse é o recado que fica. Selecionem bem a liga. Acho que é o principal. Já que vocês não vão fazer análise nenhuma dos jogos. Selecionem a liga. A liga precisa de mais igualdade. Mais igualdade. Selecionem o nível mais baixo. É, um nível mais baixo. Daqui a pouco tu pega um nível mais alto e já deu tudo red. Isso. Aí já complica mais. Então, acho que é uma metodologia interessante, sabe? Para ser testada mais a fundo. Se alguém já fez, podia contar para nós, né? Exatamente. Então, quem já fez aí, traga aqui nos comentários para a gente. Ou quem tem alguma outra dica aí. Ah, tem essa tal método. Eu estou fazendo isso. Isso aí dá muito certo. Ou então, eu tenho curiosidade em fazer esse método. Vocês poderiam fazer. Galera, deixem nos comentários aqui. Porque a gente está indo atrás desses métodos aí. Quero trazer para vocês. Acho que foi um método bem legal. Eu já tinha essa ideia, Lucas. Antes de fazer ele, esse tempo foi um desejo meu. Nossa, isso aí tem que dar certo, cara. Os jogos são muito altos. É muito altos, né? E realmente foi um método aí que você mostrou interessante aí. Que pode ser que seja lucrativo no longo prazo. E vocês, gostaram desse vídeo? A gente dedicou o nosso tempo a fazer esses testes. E tem muito mais para a frente. Inclusive os que vocês estão mandando para a gente. Tem polêmicos também. E a gente vai dedicar o nosso tempo para fazer. E a gente pede para vocês. Só que aí vocês curtam. Compartilhem o vídeo. Manda aí para o teu amigo. Manda para o teu grupo. Ajuda a gente a levar esses vídeos para mais gente. Porque daí é muito melhor ainda a gente dedicar mais tempo a trazer coisas bem diferentes assim aqui. Já se inscreve. A gente escreve. Na descrição está todas as nossas redes sociais. Tem o Telegram que a gente falou que é uma galera. Tem o Instagram. Tem a nossa... Ah, nós somos parceiros da Betfair. Parceiros oficiais da Betfair. Então a gente vem em promoções... Vantagens tops aí, né? Vantagens tops. Tem super cotações também direto. Quase toda semana rola uma super cotação. Então quem está lá no Telegram está sempre por dentro das super cotações. Porque a gente sempre larga lá para vocês. É isso. Quem acompanha as tendências também diariamente aqui. Geralmente quando a gente traz as tendências para vocês. E tem alguma super cotação na semana. A gente também vai trazer para vocês. Então já se inscreva aí no canal. E aqui está rolando. Está na descrição. É só ir lá. Tem várias que estão rolando. Sexta-feira temos Boteco. Esperamos sempre ao vivo em vocês. É às oito da noite. Muito obrigado. A gente volta na próxima. Só parabéns. Isso aí. Então agora eu vou fazer o show da vida. Vamos, vamos, vamos. Então já era. Tchau, valeu. Tchau, tchau.